Fala galerinha do Youtube, bom dia a todos, com vocês Valdely Jr, mais um vídeo Pessoal, acabei de pegar essa impressora aqui, é uma Epson XP241 com luzes piscando, beleza pessoal? Esse defeito aí é um defeito comum, onde você tem que fazer o reset da impressora Olha meu irmão, como é que tá? Impressora toda suja de tinta galera, tem que fazer depois uma limpeza geral nela aí Beleza? Então vocês que estão gostando dos vídeos, já clica, compartilha, se inscreva no canal, que é muito importante Pra que possa nos motivar a cada dia a postar mais conteúdo pra vocês Então galera, vamos lá pro computador, beleza? Vamos pro computador pra gente poder ver como é que faz isso, beleza? Então primeiramente é o seguinte, eu já baixei o programa aqui, o reset Eu tenho ele instalado aqui na máquina, deixa eu ver ele aqui Reset da impressora, tá? XP241 O que você vai fazer? Você vai dar um duplo clique nele, pra abrir Vai dar um ok aqui E aí você vem aqui, ó Software reset Lembrando pessoal, que vocês desativem o antivírus de vocês, tá ok? Pra ele não identificar o programa como vírus E vem aqui, ó O programa ele vai abrir, ó Beleza? Você vai vir aqui, ó Nesta opção Quando ele abrir essa tela aqui, você vai vir aqui, ó Aproximar aqui pra vocês Ó Lasting, que pede, control Você vai dar um ok Depois que você fizer isso, você vai marcar aqui os dois, ó Vai pedir pra checar Aqui deu um erro Mas Porque ela não tá conectada aqui, né? Ainda vou conectar ela Aí você vai conectar Aí você vai marcar essas duas aqui Vai checar Aí ele vai abrir uma contagem aqui Vai dizer quantas páginas ela imprimiu Depois você vai marcar de novo E vai clicar em inicializar Aí o que que acontece? Aí ela vai pedir pra você Desligar e ligar novamente a impressora Depois é só você clicar aqui, ó Finish E pronto Sua impressora já vai estar resetada Beleza, galera? Então vocês estão gostando dos vídeos Já clica, compartilha, se inscreva no canal Vou deixar o link desse reset na descrição Pra que vocês também possam baixar Qualquer dúvida É só deixar nos comentários Que eu faço questão de responder Tá certo, galera? Então um forte abraço E depois eu vou postar ela já funcionando E mostrando pra vocês Beleza? Então um vídeo bem rápido, bem curto Porém bastante funcional aí pra vocês Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau